Oi, cara de boi! Vocês já estão acostumados a ver quiche de unha por aqui que eu falo Ah, aprenda a cuidar da sua própria unha, que dica pra unha, pra ter a unha mais forte, pra ter a unha mais maior. Sim, vai ter tudo isso. Mas no vídeo de hoje tem um diferencial, porque além de dicas pra você cuidar de você, tem dicas também pra você cuidar da sua mãe, da sua tia, da sua vizinha, da sua avó, da sua melhor amiga, da sua culade. Sair cuidando das unhas das pessoas. Eu tenho certeza que você vai gostar. E como esse vídeo tá cheio de ideias geniais, eu tenho uma ideia genial pra você também. Sabe qual é? Você tá joinha aqui embaixo do vídeo. E você pode também se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Que tal? Vamo nessa! Tá precisando de um lugar pra guardar todos os seus itens de unha? Então pegue o seu EVA na mão e vamo nessa! Eu peguei um livro, porque eu quero que seja esse o tamanho da minha necessaire, mas você pode fazer muito maior ou muito menor. Eu fiz uma medida de dois livros e meio. Eu vou entender? Tuk, tuk, tuk. Na parte do meio livro, eu também fiz uma ponta arredondada. Desse jeito aí, ó. Como se fosse uma... Não sei dar nenhum exemplo, mas vocês entenderam, né? Depois disso, eu corto todo esse molde que eu fiz. Com bastante cuidado, pra que fique bem retinho. E vai ficar desse jeito. Comece a virar. Você vai virar a parte do livro e meio. Vamos usar essa medida aqui. E eu tô fazendo uma marcação com a tesoura, pra ele ficar bem dobradinho certinho. E também tô dobrando a parte do livro. Assim, ó. Você pode usar o próprio livro, assim, ó. Pra fazer o corte com a tesoura certinho. Lembrando que não é um corte. É só uma marcação pra ele dobrar. Coloquei um esmalte ali do maior que eu tenho. Coloque o maior, porque se for menor, você vai tá no lucro, entendeu? Fiz uma marcação de dois pontinhos ali, ó. Porque eu vou colocar dois elásticos pra segurar bem os meus esmaltes. E depois eu peguei uma régua e fiz uma linha reta. Peguei dois elásticos, da cor que você tiver na sua casa. E cortei ali, ó, do tamanho exato da largura do meu EVA. Não se preocupe, porque nesse material cola quente cola muito bem. E ele não vai soltar cor nada nessa vida. Se você quiser, você pode deixar desse jeito, mas se a gente tiver só um esmalte, é capaz de ele cair. Então eu coloquei algumas bolinhas em cima e embaixo, na mesma distância, pra fazer uma divisorezinha. Lembre de não fazer isso muito apertado, porque senão você não consegue colocar o esmalte lá dentro. Peguei um EVA também com brilho, igual o amarelo, só que dessa vez preto, porque eu decidi que vai ser preto e dourado. Tirei as medidas ali da altura e da largura, cortei e grudei. Presta atenção na forma que eu vou grudar. Eu não vou colocar direto lá no final, já que eu tirei a medida exata, eu vou deixar um dedo de distância. Faço a parte de baixo até uma distância só, não até o final, ó. Porque nisso eu vou criar vários bolsinhos. Você pode criar vários bolsinhos do mesmo tamanho, ou de tamanhos diferentes. Eu resolvi fazer de tamanhos diferentes. Então você vai fazer uma linha pra baixo e pro lado, no tamanho da sua bolsinha. E se você quiser dar um espacinho, você não vai colocar ele esticado, ó. Você deixa ele um pouco enrugadinho. Faz isso no final também, pra baixo, pra cima e pro lado. E aí com a própria tesoura você também faz uma marcação pra ficar bem delimitada. E você saber aonde começa e termina cada divisão. Tô dando uma decorada, né? Porque eu quero que fique bem bonito. E também coloquei essa lantejolinha aí, que eu já tinha em casa. Então eu só tô improvisando. E com cola branca eu fui colocando alguns pontinhos e colocando umas lantejolas maiores e soltas pretas. Pra ficar bem bonitinho. Pra fechar a minha necessaire, eu coloquei velcro. Tanto na parte de baixo da parte arredondada, quanto na parte de cima. Eles podem grudar desse jeito aí. Depois disso é só você colocar os seus kits de unha, colocar esmalte, colocar tudo. Lembrando que os esmaltes eu coloquei pra baixo e os kits de unha pra cima. Assim que quando você deixar ele fechado, não vai ficar virado pra baixo. Entenderam? E ele vai fechar desse jeito, vai ficar bem gracinho. E você pode levar pra todos os lugares que você quiser. Se você tem problema com unhas fracas e já tá desesperado e você não faz ideia do que fazer, ó. Vou te ensinar uma receita milagrosa só com dois ingredientes. Um deles é um ovo. Pode colocar um ovo inteiro, mas você não vai usar tudo isso. Então você pode colocar só um pedacinho de ovo e fritar o resto e comer. E também coloquei uma colher de hidratante. Eu usei hidratante pra mão mesmo, porque é melhor. Mas se você não tiver, pode usar qualquer hidratante que você tenha na sua casa. Misture, misture, misture muito bem até ficar homogêneo. E depois é só você colocar a sua mão ali, fazer umas massagens no dedo e deixar de molho por pelo menos uns 15 minutinhos. Se você quiser, você pode colocar dentro de uma luva de plástico e deixar a mão ali. Essa é uma mistura totalmente hidratante e potente, que vai fazer com que a sua unha fique muito mais forte e cresça muito mais rápido. Já faz um tempinho que eu tô na vibe de não tirar a cutícula. Porque vocês sabem que cutícula, ela faz parte do seu organismo e ela defende de bactérias e micro-organismos. Então eu não tô querendo tirá-la muito. Mas é claro que a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente adere a essa técnica. E mesmo quando a gente não adere. Essa receita é um esfoliante pra deixar mais delicada e reduzir a tua cutícula. Ou até mesmo amolecer, caso você queira tirá-la com alicate. Eu coloquei uma colher de hidratante, uma colher de azeite de oliva e uma colher de açúcar. E vai fazer essa misturinha aí. Você vai colocar ela em cima do dedo e vai fazer massagens circulares, assim ó, em toda a cutícula. Inclusive na unha também, porque vai dar uma boa fortalecida. Passar isso por mais ou menos uns 30 segundos em cada dedo. E depois é só você enxaguar e secar a mão. Você vai ver que a sua cutícula vai ficar muito mais hidratada, muito mais delicada, muito menos aparente. E até a sua mão, se você quiser passar na mão toda, vai ficar maravilhosa. E você pode guardar o que sobrar em um potinho até por um mês. Porque ele não vai estragar assim tão rápido quanto a outra receita que tem ovo. Essa é uma ideia boa, bonita, carinhosa e barata pra você dar pra pessoa que você ama. E você acha que precisa de uns cuidados esses na unha. É um kit de manicure e pra isso você vai precisar de um pote, desses potes de conserva vazio. Pegue um grande pra você colocar bastante coisa. Dentro dele eu comecei colocando algodões, porque toda pessoa que quer fazer unha precisa de algodão. Coloquei também palito de laranjeira pra ela limpar o esmalte. Alguns esmaltes, eu tirei o rótulo deles porque eu acho que fica mais delicadinho assim, de cores que eu escolhi, que eu achei delicadinha. Algumas lixas de unha que todo mundo precisa. Peguei esse potinho aí de plástico, ó. Bem bonitinho, parece uma garrafinha. Na verdade é, né? Uma garrafinha. E coloquei acetona também, ou removedor de esmalte. Fechei e guardei lá dentro. Olha que coisinha mais fofinha. E aí você pode colocar espátula, você pode colocar alicate. Mas eu preferi deixar assim, ó. Um kit básico. E o que mais você quiser. Um bilhetinho, uma cartinha. E também, é claro, você pode pegar um mini potinho bem pequenininho. Colocar aquela misturinha que eu ensinei de esfoliar a cutícula, lembra? Colocar dentro desse potinho. Eu pintei a tampinha pra dar um efeito bem bonitinho. Passei um verniz. Fechei e coloquei lá dentro do meu kit também. E é claro que eu não vou entregar um pote de conserva desse jeito. Então eu peguei um tecido, bem bonitinho. Passei cola quente do lado. Fechei o tecido, tirei o excesso. E também peguei uma fita de cetim bem delicadinha. Coloquei algumas gotinhas de cola quente pra não soltar, né? Tanto na parte de trás, quanto na parte do laço. Pro laço ficar bem firme. Fiz um lacinho bem bonitinho, com todo o carinho do mundo. Cortei o excesso. E pronto, você tem um presente super especial. E vai deixar a pessoa que você vai dar de presente muito, muito, muito feliz. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!